Das 53 prefeituras, 51 devolveram os recursos de convênio após determinação do governo do estado. Segundo o secretário de governo, Fundão e Castelo foram os últimos municípios a sinalizarem que vão devolver o dinheiro. Até agora os municípios da Serra e de Linhares se negaram a devolver os recursos de convênios. A soma dos valores que esses municípios não querem entregar ultrapassa os 16 milhões de reais. Segundo o secretário Tiago Hoffman, a não devolução deixa os municípios em situação de inadimplência. Qualquer município que não faça a devolução do recurso, ele terá o convênio cancelado, conforme prevê o decreto, e após o cancelamento ele passa a estar inadimplente com o governo do estado. Ele passa a estar com o recurso que pertence ao governo do estado. Então ele precisa fazer a devolução do recurso após o cancelamento, para que essa inadimplência deixe de existir. Se ele fizer isso, o convênio mesmo cancelado pode num segundo momento vir a ser refeito, caso o município tenha interesse em refazê-lo, porque ele não estará mais inadimplente com o governo do estado. Se ele insistir em não devolver o recurso, ele continua inadimplente com o governo do estado, ele é inscrito num cadastro que o impede de fazer qualquer futuro convênio com o governo do estado ou com o governo federal, enquanto ele não resolver as pendências relativas à devolução do recurso. Se as prefeituras utilizarem os recursos, as obras serão consideradas ilícitas e os municípios vão receber sanções. Com o convênio cancelado, qualquer ato que ele tome com o recurso público, dali em diante, é um ato ilegal, porque se trata de um recurso estadual e com o convênio cancelado ele não pode mais usar esse recurso. Então ele está com o recurso lá, mas não pode usar, ele tem que proceder à devolução do recurso. Caso ele não proceda à devolução, qualquer ato dali em diante é um ato irregular, é um ato ilegal, e aí ele vai sofrer as sanções da lei. Segundo o secretário de governo, a atitude de devolver os recursos mostra uma relação de parceria com o governo. A ampla maioria dos municípios confia na gente, deu esse voto de confiança e nós vamos refazer todos esses convênios. O que vai acontecer agora é que os municípios já estão apresentando, reapresentando os planos de trabalho nas secretarias e os secretários, assim que estiverem com os planos de trabalho refeitos, vão chamar os prefeitos, esses prefeitos vão ter uma reunião com o governador e junto com o governador, comigo e com o secretário da pasta onde o convênio foi assinado, esses convênios serão reassinados. As prefeituras de Águia Branca e Vila Valério já iniciaram as obras custeadas pelos recursos e foram dispensadas de devolverem o dinheiro. O governo vai estudar planos de trabalhos nas secretarias para avaliar os projetos que utilizariam os recursos repassados. O governo vai estudar planos de trabalhos para avaliar os projetos que utilizam as suas propriedades. O governo vai estudar planos de trabalhos para avaliar os projetos que utilizam as suas propriedades.